Oh meu Jesus que estás no céu e me contempla Dá-me força e paciência, eu não quero desistir Às vezes penso que jamais irei vencer Ante a luta me render, não adianta insistir Se eu for a minha voz, fiquei embargada No meu rosto corre lágrimas, é a dor do meu sofrer Todos os dias estou chorando igual criança Isto é meu sentimento e a vontade de vencer Sempre procuro uma palavra de conforto Um amigo que me ajude, mas não encontro ninguém Jesus eu sei que aqui o crente sofre Como abençoaste a muitos, dê vitória a mim também Se eu for a minha voz, fiquei embargada No meu rosto corre lágrimas, é a dor do meu sofrer Todos os dias estou chorando igual criança Isto é meu sentimento e a vontade de vencer Jesus querido, estão feridos os ombros meus Eu não encontro um sirineu, que me ajude levar a cruz Anestesia os meus ombros doloridos És o meu melhor amigo, eu te amo meu Jesus Se eu for a minha voz, fiquei embargada No meu rosto corre lágrimas, é a dor do meu sofrer Todos os dias estou chorando igual criança Isto é meu sentimento e a vontade de vencer Isto é meu sentimento e a vontade de vencer